Música Galerinha, adivinha o que eu vou aprontar? Hã? Vocês estão curiosos, não é? Então, já vou falar agora. Agora, querem ver a troca de uma torneira aqui em casa? É uma torneira com LED, gente! Já viram torneira com LED? Sabe como que funciona essa torneira? Como que é o sistema de funcionamento dela? Então, vocês vão ver nesse vídeo, nesse vlogzinho aqui que eu vou fazer. Olha só, eu vou apresentar um vídeo trocando a torneira aqui do lavabo, aqui de casa. E também vou mostrar como é que funciona o sistema dessa torneira. Eu vou apresentar pra vocês. Vocês vão ficar bem craques em trocar torneira em casa, hein? Bom, essa torneira, o nome dela é um nome bem estranho. O nome é Misturador Monocomando Cascata Lotus. Olha que nome estranho, né, gente? Misturador Monocomando Cascata Lotus. É o nome dessa torneira. Quando você liga, sai lá, parece que tá saindo uma cor azul na água, verde e vermelho. São LEDs que tem lá dentro. E vocês vão ver, através desse vídeo, como que é bonita essa torneira, gente! E vocês querem saber quem vai trocar essa torneira? Será que sou eu? Ou eu estarei apenas apresentando o vídeo, hein? Ah, então vocês vão ver. O canal é aperta o sino, não esqueça, tá bom? Então, vem comigo! Vamos assistir o vídeo. Vem, 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 vem! Então, galerinha, observe bem o antes. Essa torneira é do antes. Vocês vão ver depois como que vai ficar com a torneira nova. Já, já vai ser trocada. E vocês vão ver como que vai ficar, como que vai destacar. Ali estão as ferramentas pra poder fazer a instalação. Então, esse é o lavabo. E vai ficar bonitinho com uma nova torneira. Então, pessoal, primeiramente tem que montar a torneira. Tá vendo essa cor aqui azul e a outra vermelha aqui, ó? Vermelho e azul. Água quente e água fria. Então, virando do outro lado, dá pra gente ter uma ideia aqui, ó. Onde encaixa o quente e o frio. Vai ser montado agora. Vocês vão ver como fazer isso. Aqui, ó. O quente e o frio. O vermelho é o quente e o azul é o frio, ok? Ali já tem uma cor dentro da torneira que marca qual que é o vermelho e qual que é o azul. Naquele buraquinho ali dentro da torneira, tá vendo? Aí basta rosquear. É uma coisa bem simples. Feito isso com o vermelho, agora vai ser encaixado o azul, que é o frio. Fazendo a mesma coisa, rosqueando. E a torneira, pessoal, ela vem nessa caixinha aqui, ó. Vem encaixada direitinho aqui, ó. Vem com as pecinhas. Então, pessoal, agora que a torneira já está colocada aqui, ó, o vermelho e o azul, né? Eu não sei o nome disso. Qual que é o nome disso aqui? Flexível. Flexível, tá? Isso aqui chama flexível. Bom, aí vai ser encaixado agora... Qual o nome disso? Suporte. O suporte. O suporte, pessoal, ele tem que passar... Esse suporte aqui, ele tem que passar por aqui, ó. Só que o certo é você, antes de encaixar esse flexível aqui, você tem que passar esse suporte. Antes, tá? Eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo. Então, vocês primeiro pegam esse suporte aqui, passa no flexível, pra depois encaixar ele aqui, como acabamos de ver, tá? Ó, então, após ter passado esse suporte pelo flexível, aí encaixou aqui, conforme vocês viram, rosqueando o vermelho e o azul. Aí, agora, vai ser encaixado esse pretinho aqui, essa borrachinha pretinha. Porque ele vai ter que encaixar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vai ser passado agora a borrachinha. Encaixou lá. E agora, vai ser passado essa rosca aqui, ó. Ela é um pouquinho apertada de passar. Mas é só ir com o jeitinho que ela passa. Aí, ela encaixa lá, ó. E a borracha ficou ali, ó. A borracha tá aqui, ó. Tá vendo? A borracha pretinha. Aí, vem a rosca por cima, ok? Agora, pessoal, esta roela, ela vai ficar por baixo da pira, tá? Vocês vão ver depois. Vai ficar por baixo. E esta porquinha aqui, ela vai ser encaixada aqui. Vocês vão ver também agora no vídeo, tá? Agora, ele vai desrosquear essa parte aqui. Você pode explicar pra gente? A primeira coisa é desrosquear essa porca aqui, que ele vai soltar esse flexível aqui. Que seria da água fria. Então, ele tá desrosqueando, pessoal, pra poder desmontar a torneira velha. A torneira que tem hoje, né? Pra poder depois colocar a nova. Aí, vai sair um pouquinho d'água. Então, o ideal é colocar um balde aqui, ó. Porque acaba saindo um pouquinho d'água. Tá vendo? Caiu um pouquinho d'água ali. É só a água que tá no cano. Depois ele para. É só a água que tá no cano, pessoal. Depois ele para. E esse negócio vem pra cá, quando desmonta, é isso mesmo? Ó, aqui tá, ó. Isso. Agora, a próxima etapa é soltar isso aqui. Que é uma peça do misturador. Aqui é o registro. Então, a gente solta essa peça aqui. Desrosquei ela. Vai ter um pouquinho d'água também, né? Porque a água tá no cano, né? A gente termina de desrosquear ela. E depois a gente empurra pra esquerda aqui, porque ele é uma peça móvel. A gente empurra. Ah, tá. Daí ela soltou, né? Cadê? Mostra pra gente. Isso aqui é só uma borracha. Ah, entendi. É uma borracha. Aí soltou. Aí essa peça já tá solta. Então, o que a gente vai fazer? Essa peça é o registro. Que fica lá em cima. A gente só desrosquei. E aí vai soltar a peça lá em cima. Então, agora aqui já tá solta. Deixa eu dar uma olhada. Tá solta, tá vendo? Ah, entendi. Agora a gente vai ter que desmontar essa parte aqui, que aí vai sair. Ok. Olha só, aqui tem um parafuso. Philips. Você pega uma chave Philips e desrosqueia. Que aí a torneira fica livremente solta. Olha lá. Aí, aí, saiu. Aí, essa é uma peça que ela é encaixada também. Peraí, deixa eu olhar aqui embaixo como é que é essa peça. Não, aqui em cima. Ah, em cima. Eu só tô segurando, porque ele tá solto na imagem. Tá. É só desrosquear aqui, ó. Aí ele solta, tá vendo? Agora, como eu tô segurando aqui, pra ele não cair, ó. Agora ele cai, ó. Filma lá de baixo pra você ver. Você tá segurando embaixo, é isso? Deixa eu ver aqui. Ela não cai. Cadê? Ah, tá. Olha lá. Saiu a peça. Ah, entendi. É facinho de tirar. Ficou o buraco, agora é fácil pra encaixar aquela... Aí, aquela borracha transparente, ela vai por baixo, né? Essa daqui é o registro, né? O registro, a gente vai... Essa torneira nova não tem registro. A gente vai ter que tampar esse buraco aí. Entendi. Tem que ter uma outra peça que tampa esse buraco aí. A torneira nova não tem misturador. O misturador já é na própria torneira. E agora, tem que ser retirada a outra parte também da torneira. Olha lá. Tá desrosqueando pra fazer igual esse aqui, ó. Deixar o buraco. Agora que a gente removeu os dois registros, a gente vai começar a remover a torneira. Primeiro, você tem que soltar essa peça aqui, que é o misturador. O misturador. Só desrosquear aqui. O do meio. Soltando ele. Ó, soltamos. Ó, soltou então a parte do misturador. Aí agora pra soltar a torneira, tem que desrosquear esse aqui. E aí, com a ajuda de uma ferramenta, porque foi colada com silicone, a gente tem que encaixar ela e girar. Forçar um pouquinho, só pra descolar. Tá descolando a torneira, soltando, né? Nossa, tem bastante cola de silicone aí, hein? Eles colocam bastante cola de silicone pra não vazar água. É, eu imaginei que fosse isso. Aqui agora tá solto, é só puxar. Um pouco difícil, porque tá colado, né? Novamente a cola, né? Aí, ó, prontinho. Aí, gente, ó, soltou aqui, ó, um pouquinho de silicone, depois ele vai tirar. Aí, ó, pronto, a torneira já saiu, na torneira velha. Ó, nessa etapa aí é só passar os flexível lá pra baixo, pra gente poder ligar depois. E qual que vai saber qual é o quente e qual é o frio? Porque você tá... Pelas cores. Pera aí. As cores vermelhas é o quente e o azul é o frio. Ah, tá, passa tudo no mesmo buraco. Isso. Entendi. É, é só encaixar. Tá um pouco difícil, por causa do... Ainda tem um pouco de silicone, né? Foi tirado todo o silicone daqui, pessoal. Aquele silicone que vocês acabaram de ver, foi tirado, tá? Agora, aquela rosquinha transparente que eu mostrei pra vocês, vou mostrar aqui embaixo da pia, que ela vai ser colocada aqui, ó. Ela vai ser colocada aqui, ó. Então, vai ter que passar... Pelos flexíveis, que eu mostrei pra vocês, ó. Ele tá passando a rosquinha transparente no flexível. Ó lá. Ó lá, encaixou, tá vendo? Aí, aqui, tem uma outra pecinha. Cadê a outra pecinha? Essa daqui, ó. Que é o dourado. Lembra que eu mostrei? Também tá passando pelo flexível, pelos dois, ó. Vai passando. Ao encontro da transparente. A transparente fica primeiro, tá vendo só? Olha lá. Ele vai rosqueando. E elas vão... Ela vai ficar encaixada. Essas duas peças aí. Ok? Depois, você pega a ferramenta. Vai ficar bem apertado. Bem apertadinho mesmo, ok? Agora, a gente vai ligar as mangueiras. Essa aqui é a fria e essa daqui é a quente. Então, como essa azul é a fria, a gente vai ligar aqui, ó. A gente vai ligar esse flexível antigo aqui, essa mangueira antiga, e ligar a nova aqui. Ah, entendi. Que essa nova é da torneira nova, tá, pessoal? Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, lembra? Então, vai ser retirada essa daqui, ó. É a fria. Aí, depois, ele vai fazer do outro lado, que é a vermelha, que é a quente. Vai tirar também do outro lado. Vai encaixar a vermelha lá. Então, vamos fazer primeiro da azul aqui, da fria, né? Então, pessoal, tivemos que comprar essas peças aqui, ó. Dois adaptadores. Dois adaptadores. Eu vou falar o porquê, ó. Essa peça aqui. Qual que é o nome dessa peça? Adaptador. É um adaptador. Isso aí é uma tampa. Pra colocar no buraco. É uma tampinha pra colocar nesse buraco aqui. Então, o que que acontece? Aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ceder o flash pronto. Aqui embaixo tem esse... O caninho. O caninho aqui, ó. Tá? Que se for encaixar direto o frio, ele não vai encaixar porque a entrada é diferente. Então, tivemos que comprar essa pecinha aqui, ó. Esse adaptador pra encaixar aqui, ó. Ok? Vocês vão ver aí na prática. Então, ele vai colocar aqui, ó. As duas pecinhas. Deixa eu filmar pra que vocês possam ver melhor, ó. Você está vedando isso? Que é uma veda rosca. Veda rosca. Uma fita pra que a água não vaze pela rosca. Ok. Então, agora a peça vai ser encaixada. Agora, será encaixado o azul, que é da água fria. Agora, que foi encaixado o azul de água fria, ele vai encaixar o vermelho. Então, o vermelho vai ser encaixado lá naquele, ó. Pra ficar igual esse aqui, ó. Ok? Agora, pessoal, essa pecinha aqui vai ser encaixada... Naquele buraquinho ali, ó. Então, ele desrosqueou aí a parte branca. Vai encaixar essa parte aqui, ó. Ele vem com uma borrachinha preta. E aí, agora aqui embaixo, ó. A parte branca... Vai ser encaixada assim, ó. Dessa maneira, rosqueando. Até o final. Esse lado aqui... É o daquela torneira que eu acabei de mostrar, ó. Ele vai colocar no outro buraco. Fazer a mesma coisa que fez aqui. Vai tampar o outro buraco também. Por que que ele tá fazendo isso? Eu vou explicar agora, mostrando aqui de cima. Pra que vocês possam entender melhor. Aqui, ó. Tampou esse buraco, que era o da água fria. Tampou esse buraco, que é o da água quente, certo? Mas por que tampou? Porque aqui era a torneira de água fria. E aqui é a torneira de água quente. Eram separadas. Como essa torneira, ela já vem o quente e o frio, conforme vocês viram aqui a cor, ó. Então, não há necessidade de ter essas duas torneiras. Então, elas ficaram inúteis. Então, teve que tampar pra não ficar o buraco feio, ok? Agora, pessoal, vamos testar a torneira de LED. Vamos ver como funciona esse sistema. Então, aqui... É como se você estivesse acionando uma seta lá dentro. É como se a torneira tivesse uma seta lá dentro. Então, por exemplo, você ligando a torneira, pra ligar você levanta pra cima. Aí a água começa a sair. Se você virar aqui pra direita, você vai acionar a cor azul, ou seja, a água fria. Se você acionar para a esquerda, você vai acionar o vermelho, a água quente. Se você deixar no meio, vai misturar o frio com o quente. Vai sair água verde aqui. Na verdade, vai sair a água, vai acender o verde lá dentro. Dá a impressão que tá saindo água verde, tá? Mas, na verdade, é os LEDs que acendem aqui. Como que funciona o sistema desses LEDs? Quando você liga a torneira, a água que sai dela vai fazendo com que gere uma energia pra acionar os LEDs que estão lá dentro e fazer esquentar a água e fazer também acender o azul, ou vermelho, ou verde, tá? Os LEDs, eles ficam lá dentro, ó. Eu vou ligar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem observar. Aqui, ó, lá dentro ficam os LEDs aqui, tá? Embaixo da torneira, mas lá dentro, tá? São cobertos aqui pra não entrar água. E lá dentro, daqui dá pra ver, ó. Tá? Então, os LEDs ficam lá dentro. E aí, eu vou ligar a torneira agora pra que vocês notem como que funciona o sistema. E como fica bonito. Eu vou ligar aqui o frio, ó. Frio. Vou ligar agora o quente. Ó, o quente, ele vai ficar vermelho. É que demora um pouquinho pra esquentar a água, tá? Aí, ó. Vermelho, tá vendo? Olha lá o vermelho. Agora eu vou misturar o frio com o quente. Olha como fica bonito, fica verde. Eu vou apagar a luz aqui pra ficar melhor, pra que vocês possam ver melhor. Olha só, que show, gente. Olha aí. Quente. É isso aí. E se você gostou da montagem da torneira, e também da torneira, e também das explicações, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sino pra vocês assistirem novas dicas, novos vlogs que vêm por aí, ok? Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto